Tô vendendo um beijo, mulherada Larguei de ser advogado, hoje faço o que eu quiser Não tem patrão, não tem horário, nem tem mais o que dizer Se Deus me deu um grande dor Trabalho duro, noite e dia, pintou vontade, é só te amar Tô vendendo beijo pra mulher que tá sozinha Tô vendendo beijo pra bonita e pra ceia Tô vendendo um beijo, se seu beijo eu queira, só chama que eu vou, já já Tô vendendo um beijo pra mulher que tá sozinha Tô vendendo um beijo pra bonita e pra ceia Tô vendendo um beijo, se seu beijo eu queira, só chama que eu vou, já já Esse é o ruim de profissão, hein Tô num tipo de negócio novo, não tem segredo, é só aproveitar Mudei de vida, tô de carro novo, meu carro sempre é tudo pra trabalhar Larguei de ser advogado, hoje faço o que eu quiser Não tem patrão, não tem horário, nem tem mais o que dizer Se Deus me deu um grande dor Trabalho duro, noite e dia, pintou vontade, é só te amar Tô vendendo beijo pra mulher que tá sozinha Tô vendendo beijo pra bonita e pra ceia Tô vendendo um beijo, se seu beijo eu queira, só chama que eu vou, já já Tô vendendo beijo pra mulher que tá sozinha Tô vendendo beijo pra bonita e pra ceia Tô vendendo um beijo, se seu beijo eu queira, só chama que eu vou, já já Tô vendendo beijo pra mulher que tá sozinha Tô vendendo beijo pra bonita e pra ceia Tô vendendo um beijo, se seu beijo eu queira, só chama que eu vou Tô vendendo beijo pra mulher que tá sozinha Tô vendendo beijo pra bonita e pra ceia Tô vendendo um beijo, se seu beijo eu queira, só chama que eu vou Se seu beijo eu queira, só chama que eu vou, já já Tô vendendo beijo, se seu beijo eu queira, só chama que eu vou, já chama que eu vou, já